Fala sério, fala sério Quantas vezes A Chiquinha morre de rir Chiquinha gosta de rir Chiquinha, você, o seu riso é lindo, né? Quantas vezes você pensou em desistir? Fala a verdade Quantas vezes você pensou em Simplesmente parar de caminhar e dizer Não vou mais atrás disso, não quero mais saber disso Eu quero agora Quantas vezes você não disse Eu quero cuidar da minha vida Como se a sua vida fosse sua Isso é forte Cuidar da minha vida Chega Não aguento mais Muitas vezes Não foram muitas, mas Algumas vezes eu pensei em desistir Da pão da vida Foi uma época na minha vida De formação Formação espiritual Eu estava numa faculdade E não sabia que estava Que era a faculdade de Jeová E quando vinham Os comentários contrários Quando vinha a inveja Eu então Eu então não sabia Como discernir aquilo Era algo novo pra mim Eu era empresário Na minha empresa Nas minhas empresas Que eu cheguei a ter três de uma vez Só eu mandava Desmandava E aí naqueles momentos Que as pessoas falavam Eu dizia Deus eu vou voltar a ser o que eu era Como Pedro Lembra de Pedro? Pedro disse Vou voltar a pescar E foram vários com ele E eu pensava assim Que Isso não é meu chamado não Isso é coisa da minha cabeça Eu vou Eu vou desistir de tudo E até cheguei A falar pra minha esposa Que Amanhã é o último culto Não vai ter mais culto Eu vou fechar a igreja Só que no meu coração Existia uma revolta Uma revolta Por ver pessoas Que nós amávamos Falando mal da gente Sabe Não aceitando O que Deus tinha pra fazer Na vida da gente E até Mangando Zombando das roupas Da minha mulher Que só tinha uma roupinha E aquela mesma pessoa Que mangava Era a pessoa Que recebia cesta básica Com dinheiro Que era pra comprar roupa dela E eu dizia Mas que coisa Eu deixei de comprar roupa Pra minha mulher Deixei de comprar sandalinha Pra ela Pra gente poder Cuidar dessa pessoa E essa pessoa É que está dizendo Então assim As injustiças Praticadas pelos homens E quando eu digo Homens É homens e mulheres Que vem sobre a nossa vida Elas tem que ser deixadas de lado Na sua caminhada com Cristo Você vai encontrar Muitas vozes No meio do caminho E tem uma voz Que ela é conhecida Porque ela é a voz Que nos leva A maldade É a voz Que nos leva A desistir Dos sonhos Que Deus tem pra nós Você já ouviu falar Aquele negócio Ei Pssiu Ei Pssiu Aquele que chama a atenção Você vai passando Você vai passando no canto E pssiu Pois é O diabo Ele é especialista No ei Pssiu Pra tirar O seu foco De Jesus Cristo Pra fazer com que você desista E hoje Sete anos se passaram Sete anos Deixa eu fazer a conta aqui Porque eu quero Eu não fiz essa conta ainda Eu vou fazer agora aqui Quero fazer essa conta Trezentos e sessenta e cinco Vezes sete Depois de dois mil Quinhentos e cinquenta e cinco dias Eu vejo que Não fui eu que desisti De desistir Não foi Foi Deus que disse pra mim Pois eu sou o Senhor O seu Deus Que o segura pela mão direita E diz a você Não tema Eu ajudarei Isaías 41, 13 Foi ele que disse isso Quando você quer fraquejar Quando você quer desistir Quando você sente Que as suas forças Foi embora Quando você achar Que já não dá mais Que já é hora de parar Que é hora de mudar Que é hora de tentar Um novo na sua vida Sendo que o novo na sua vida É Deus que está fazendo É hora de você Ter a certeza De que Deus Vai te sustentar Nesses momentos Infeliz É infeliz Eu não estou dizendo feliz Estou dizendo infeliz É aquele que acha Que tem capacidade De se firmar De se sustentar A palavra de Deus diz Quem estiver em pé Cuide para que não caia Quando nós nos achamos Autossuficientes Nós descartamos Deus E quando nós descartamos Deus Descartamos a vitória Por que nós somos fracos Pecadores Falhos demais Meu Deus Como somos falhos Somos falhos Mas a palavra Que eu quero dizer Hoje para você É que A mão de Deus A poderosa mão De Jeová Está sempre A te sustentar Sempre 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 Ele não é como nós Ele não cansa Ele não dorme Ele não desiste E ele tem poder Para fazer tudo Que lhe agrada E o que agrada a Deus É ver os seus filhos Vencerem Sete anos se passaram 2.555 dias E eu fico imaginando agora Meu Deus Quantas vidas Têm sido salvas Pela pão da vida Quantas vidas Têm se rendido Aos pés de Jesus Cristo Através desta igreja Quantas Quanta fome Foi retirada Da mesa De gente pobre Gente humilde De moradores de rua Mas Essa é apenas A fome física Eu quero falar A fome de Deus Quantos estavam famintos Hoje pela manhã A missionária Patrícia Silva Que é moderadora aqui Que é da nossa igreja Me ligou Pastor Amém Na verdade Ela ligou para a pastora Jossa Neto Mas eu estou sempre Perto da pastora Ela botou no Viva a Voz E ela disse Pastor está ouvindo Ela disse Chamei uma irmã Que não é crente Para ir à nossa igreja E ela disse Não vou não Que essa igreja O pastor lá É muito famoso Eu quero um pastor Que eu possa falar Com ele A hora que eu quiser Eu quero um pastor Que seja humilde E ela disse Mulher Ele é tão humilde Vai lá Para você ver E ela disse E ela disse Que a mulher A mulher disse Não vou não Mas veio E a mulher disse A ela Fui Já dois cultos E eu fiquei Eu fiquei impactada É simplesmente Nesses sete anos Claro Queridos Ser simples Ser simples Humilde A simplicidade A humildade É onde Deus mora É onde Deus habita Sabe por que Deus habita No seu coração No meu coração No coração Da pastora Anjo Porque ele encontrou A simplicidade Da manjedoura No nosso coração Jesus veio ao mundo Ele não quis O trono de ouro De Herodes Ele poderia ter nascido No palácio Mas ele não quis Ele preferiu A manjedoura Onde as ovelhas Se alimentavam O gado Se alimentava Porque ele disse Eu sou como alimento O pão da vida Eu sou o pão Que desceu do céu Que vim Para alimentar vocês É por isso que a igreja É pão da vida Graças a Deus Louvado seja Deus É tão abençoada Porque ela tem Pastores e pastoras Não conheço Nenhum pastor Nessa igreja Que seja soberbo Agora conheço Pastores que chegaram aqui E confessaram Com a sua boca De livre e espontânea vontade Dizendo Eu aprendi a ser crente Nessa igreja Porque antes Eu era apenas Um religioso Essa é a igreja Pão da vida Que nesses 2.550 dias Tem levado A palavra de Deus A milhares E milhares E milhares De corações No Brasil e no mundo Muito obrigado Jesus Vamos continuar Agradecendo Para que o Senhor Continue abençoando O crescimento As ovelhas Que o Senhor Tem nessa igreja São ovelhas Que são ensinadas Na Tua palavra A amar E a caminhar Com o Senhor Amém E a caminhar E a caminhar E a caminhar E a caminhar E a caminhar